O patrão ficou maluco! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Os salários dos professores foram congelados! Você leva dois professores pelo preço de um! É a reforma do ensino chegando até você! Geografia e história é uma coisa só! E você também vai levar duas aulas pelo preço de uma! Aulas presenciais ou online! Epa! Peraí, o que foi? Opa, não! O patrão ficou maluco mesmo! São três aulas! Eu disse três aulas pelo preço de uma! Aulas também personalizadas diretamente para o seu celular! A qualquer hora do dia ou da noite! Inclusive de madrugada! Você está com insônia? Talvez! Está com ansiedade? Talvez! Está sem saber o que fazer? Mande uma mensagem para o seu professor! Para o seu tutor! É mentor, Jorge Paulo! Não confunde a freguesa! Foi sem querer, querido! Era só para você anunciar a nossa próxima atração! Professor, é coisa do passado! Nós aqui no Ford School vendemos mentores para aumentar o seu rendimento! E tem mais, hein? Sala de aula também já era! Sociologia e filosofia em aulas assíncronas! Com conteúdo feito especialmente para você não fundir a sua cabeça! E se o Rio está na fase roxa, aqui na nossa escola a bandeira é sempre verde! Dê um bico na ciência e matricule-se já! Poli School! Do miúdo ao graúdo! Utilizando o seu estudo! Ô Jorge, Paulo! Tem uma mãe aqui me perguntando se no Poli School tem atividade física! Por que ela tem três filhos com uma energia danada e ela não consegue tempo para ir no salão, dar um trato no visual? Tem ou não tem? Claro que tem, Tabata! Convênios com diversas academias, aula de judô, karatê, jiu-jitsu, wai-tai, UFC e até do novíssimo PFL! Olha! Mas tudo respeitando os protocolos de segurança! E sabe qual é a novidade desse mês? Qual? Aulas de natação em piscina virtual! É só você baixar o aplicativo NadoRio e você aprende a nadar em apenas 10 aulas! Mas a primeira é gratuita, hein? Olha, se você me perguntar se a gente tem aula de arte, eu digo que a gente tem sim! E no Poli School ainda tem uma novidade! Todos os instrumentos musicais vêm com um silenciador acoplado para você não precisar ficar ouvindo o seu filho enquanto está estudando! E aquelas pecinhas de teatro no final do ano, na escola, serão totalmente online! É, para você não precisar ficar indo ao teatro, né? Mas fica tranquila, mãe! Os ensaios da garotada vão ser totalmente presenciais, claro! Respeitando o protocolo de segurança! Então, freguesa, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e ganhe 10% de desconto na matrícula e a apostila do primeiro mês grátis! E as apostilas dos outros meses você pode pagar pelo Pix, do miúdo ao graúdo, utilizando o seu estudo por apenas R$ 990. R$ 999,99! Eu disse R$ 999,99! Mas você pode parcelar também no seu cartão de crédito em até seis vezes! Corra! Essa promoção é por tempo limitado! E no próximo programa, a gente vai lançar a nossa campanha Menos Professores! Você acha que seu filho estuda demais? Você acha que os professores são muito exigentes? Você só quer um lugar para deixar o seu filho enquanto você sai para trabalhar ou para curtir, fazer o seu lazer? Venha para o Poli School que o nosso material é totalmente prontinho, feito para você na High Off School America de Michigan! Diretamente para o seu tablet, para o seu celular! Menos Professores! O seu filho aprovado com a nota que você escolher! E para você, meu caro empreendedor, que quer abrir a sua escola, nós temos o pacote Menos Professores para você montar sua franquia! É, salários, direitos trabalhistas, são coisas do passado! Abra já o seu negócio e venha para o time Poli School! Do miúdo ao graúdo, otimizando o seu estudo! O, 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 o! A, 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 a! E aí